Os contribuintes com os tributos em atraso no município de Caxias têm mais uma oportunidade de regularizar a situação tributária. A Prefeitura, por meio da Secretaria da Receita, acaba de lançar o Refis 2021, Programa de Regularização Fiscal. Então, um programa que incentiva o contribuinte, que pode ser o comerciante, pode ser a rede hoteleira, que são os prestadores de serviços que tanto sofreram nessa pandemia, eles podem estar acessando, se enquadrando nesse programa de regularização fiscal e assim sendo beneficiado com esse desconto. Os contribuintes, pessoa física ou jurídica, terão descontos nos juros e multas em tributos como o IPTU, ISS e taxas de até 100%. Quem paga à vista tem 100% no desconto de juros e multas. Quem parcela de 2 a 12 vezes tem 80%. Quem parcela de 13 a 24 vezes tem 60%. E quem prefere de 25 a 36 parcelas tem 40% de desconto. Então, os créditos tributários até 31 de dezembro de 2020 estão contemplados, inclusive o IPTU para pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, todos os devedores de IPTU. E aí, esse programa, ele traz esse incentivo, não só apenas para a pessoa física, para o empresário, para todo mundo que está precisando dessa ajuda. O contribuinte tem até setembro deste ano para aderir o REFIS e regularizar sua situação tributária. Juridicamente, a regularização fiscal vai facilitar ao contribuinte o acesso a financiamentos, entre outros benefícios. Ele conseguindo pagar esses tributos, ele comprovando em instituições financeiras que ele tem ou um débito ativo, ou simplesmente que ele conseguiu liquidar esse débito, ele vai estar apto a fazer financiamentos bancários, conseguir linhas de crédito e tocar o negócio dele. Obrigado. 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 Obrigado.